Para assumir o cargo de embaixador na África do Sul, o ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal pedindo a liberação do passaporte. Agatha Meirelles. A defesa alega que a ordem de retenção do passaporte está afetando significativamente a vida de Crivella porque os efeitos de algumas medidas cautelares estariam comprometendo o desenvolvimento da sua vida profissional. De acordo com o documento protocolado, o governo federal já deu início aos procedimentos para indicar o nome de Marcelo Crivella para o cargo de embaixador na África do Sul. Hoje, o único impedimento para o ex-prefeito assumir o cargo é a proibição de deixar o país. Segundo os advogados, o direito de deixar o Brasil não vai ter influência nos processos judiciais em que Crivella é alvo, já que o ex-prefeito teria residência fixa e estaria prestando serviço ao Estado brasileiro. Atualmente, Crivella responde a um processo judicial suspeito de comandar um esquema de desvio de dinheiro público que ficou conhecido como QG da propina. De acordo com o Ministério Público, o grupo teria arrecadado mais de 50 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, o Brasil não vai ter sido um processo judicial suspeito de comandar um projeto 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 de um projeto de comandar